E aí O que é isso? Oh, foco! Porquê, diga-me Fuoco! Sei mais original! Chama-te... Acqua! No, Fuoco! Há já capito! Tu quer chamar Fuoco? Fuoco... Fogone... E Foquerel! Mi me lembro de um jogo muito lindo que quando eu fiz, afrontava-se! Marie! 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 Que estu coro! Tu sulle a fenestra toio! Oi Marie! Oi Marie! Quanta sonna ha già persa pra te! Fam-ma dormir! oi Marie! Oi Marie! Oi Marie! Oi Marie! Quanta sonna ja persa pra te! Fam-ma dur-bi! Oi Marie! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL